O ano de 2014 começa com uma excelente notícia para Novo Hamburgo. Isso porque a Prefeitura garantiu ao Governo Federal os recursos necessários para a construção do segundo anexo junto ao Hospital Municipal. Com a construção do anexo 2, o município pretende consolidar a sua principal casa de saúde como preferência para a região, ampliando e qualificando o atendimento para a comunidade e equipe de funcionários. Sobre o segundo anexo do Hospital Geral, o que representa essa conquista para o município de Novo Hamburgo? Olha, quando a gente pensa em saúde e a gente pensa em uma pessoa num momento de doença, qualquer elemento a mais na saúde, ele sempre pode representar uma vida a mais 20, 30, 50 vidas salvas. Então ele sempre é muita coisa, qualquer coisa que a sociedade consiga constituir no tema da saúde. E a gente lembra que o Prefeito Tarcísio fez o primeiro anexo do hospital e que nós, na campanha do Prefeito Lauermann, falávamos em fazermos o segundo anexo do hospital. Pois bem, está conquistado o segundo anexo do hospital e essa é uma grande alegria para todos nós hamburguenses. Por quê? Porque ele não é um puxadinho, para usar um termo bem popular aqui. Ele é mais um hospital anexado ao nosso hospital. Ele é um prédio com 5 andares, com mais 80 leitos. Para a gente poder ter uma medida do que significam mais 80 leitos, é importante a gente lembrar que hoje o nosso hospital, que já teve os seus leitos muito ampliados, ele conta com 266 leitos. Serão mais 80. Hoje, nós temos três centros cirúrgicos. Serão mais seis centros cirúrgicos, com centro de diagnóstico por imagem, e que, portanto, significam, eu diria, uma revolução no nosso sistema de saúde. Porque vamos pensar, o que vem pela frente? Vem o segundo anexo do hospital, vem a segunda UPA. E a comunidade hamburguense sentiu o que significou a conquista da UPA de Canudos, que foi a primeira UPA do estado do Rio Grande do Sul, e agora uma segunda UPA no centro, e mais completa ainda, porque terá também centro oftalmológico, centro odontológico, anexa a ela. Também há três, quatro meses atrás, nós fizemos o anúncio, a TVNH estava presente nesse dia, da conquista do maior recurso da história do nosso hospital, que é um repasse mensal, que se chama a orçamentação da saúde, com o estado, onde o estado está passando mensalmente, pela característica regional do nosso hospital, e, portanto, precisar de um suporte maior econômico para atender não só a comunidade de Novo Hamburgo, mas de outras comunidades que não têm condição de se estruturar como nós estamos nos estruturando. este repasse é de R$ 2,9 milhões por mês, por mês, significou o maior recurso da história do nosso hospital. Em cima disso vem o segundo anexo do hospital, em cima disso nós já temos garantidos mais quatro postos de saúde, em cima disso vem o mais médicos, que nós chegaremos a 30 médicos até o meio desse ano, já temos 16 no dia de hoje, e a UPA do centro. Ou seja, nós estamos trabalhando para que o sistema de saúde como um todo da cidade seja reestruturado. Vou te dar um dado, porque é importante a gente conhecer a história para saber o que é bom, o que é ruim, o que é muito e o que é pouco. Em 82 anos, 82 anos, Novo Hamburgo construiu 15 postos de saúde, em 82 anos, até 2008. De lá para cá, Novo Hamburgo construiu o novo anexo do hospital, mais sete postos de saúde, a UPA Canudos, uma nova UTI no seu hospital, já garantiu mais uma UPA para o centro e um segundo anexo do hospital, em cinco anos. Em cinco anos nós conquistamos isso. Em 82 anos, nós tínhamos o nosso hospital não como a gente gostaria e 15 postos de saúde. Ou seja, de fato, nós estamos avançando e avançando no sentido de estruturar um sistema que garanta o fim deste, que não é um sistema de saúde, mas é como funciona, infelizmente, para muitas comunidades, que é o sistema bota no carro e manda para Porto Alegre. Que é um sistema desumano e de onde a cidade não se responsabiliza pela sua comunidade, pelas suas pessoas. Ela joga a responsabilidade sempre para alguém. Nós, em Novo Hamburgo, vamos romper e estamos rompendo com isso. Os hamburguenses serão bem atendidos em espaços qualificados, por equipes qualificadas, aqui na nossa cidade. Esse é o nosso objetivo e estamos no caminho dele.